Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na hora aqui novamente e vamos dar início a mais uma missão em Just Cause Lembrando a vocês que as principais missões eu estou fazendo e as secundárias eu faço a fine, beleza? Tudo é fácil no game, mas tranquilo Eita, olha a arma dela que louca Vamos lá pegar esse tanque marido Encontra o tanque Qual é o plano? Rouba o tanque Quando a mão negra vier procurá-lo, a gente ataca eles de surpresa e a equipe do sargento vai poder usar os canhões de vento Wow, fácil Sem problema Ah Achei o tanque Beleza, leva o tanque para essas coordenadas Espera aí qual é o melhor caminho Não Não pode ser aqui Ah é maluco, está atirando Maluco, usado Maluco, usado Maluco, usado Maluco, um Very Maluco Maluco, Uto Maluco, uns Maluco, arrosant €os! O cara Chaci Staff Maluco, um Maluco, uns Ele está chegando para a missão. 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 Ele está chegando. Ele está chegando para a missão. Ele está chegando para a missão. Mantenha o Monego para o lado. Mante de tanque! Vamos atingir! Acho que foi quase todos. Pode deixar com a gente, Rico. Valeu pela ajuda. Não valei nada. Na próxima a gente rouba algo mais rápido. Beleza, missão cumprida pessoal Ok, toma Treca de suplementos, ok Tá, chega aquele tanque que a gente pegou? Chegou na verdade É esse aqui? Acho que é Mal Uau Beleza, vamos ver o que liberou aqui Tem que fazer mais coisas aqui Aqui, não, 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 não Vamos falar Sob a proteção do Coronel Munhoz Fomos informados de que ele planeja explodir o porto e culpar o exército do caos Malandrinho, é? Não se eu puder evitar, eu aviso quando chegar lá Vamos lá então De volta aos bostos, o inimigo fuzil De nada rapaz Se não é de esperar a morte As vaquinha Que pra onde passa, são um rastro de bostos Que pra onde passa Que bostos Não, não se eu não Ai, pelo amor de Deus Não, não se eu não Que bostos Que bostos Que bostos Que bostos Que bostos Mano, uns tubarão nessa água aí, né? Os peixinhos. Que mágoa louco é esse? E aí, cheguei! Tá ok, opa! É não! Pai, vou fazer esse negócio rapidão! Não rapaz, não me deixe! Fica bem atento ao Munhoz Rico! Chamam ele de El Mania! Eita, essas rosais lindas! Fica bem! Ah, ok! Não te abaste nem ninguém mais. Não. Ele erra cara Nossa que isso cara Ai o cara Vai tirar ele Vai tirar ele A gente vai fazer uma limpa, porque senão eu não vou limpar não A gente vai fazer uma limpa, mas tem inimigo, vai A gente vai fazer uma limpa, mas tem inimigo, vai O que é isso? Ah não O que é isso? Ah não Ele tem o que? Vai, vai Caramba, essa parte aqui tá difícil O Parkes né mano Vou pegar um por um aqui Opa, difícil né Oh maniaco Ah não Droga Armado carregado Ah Acho que agora tá tranquilo Easy Ocupada Tô marcando as bombas Elas estão em carros, motos O tempo tá correndo Rico Dá um jeito em todos os veículos que conseguir Ou a coisa vai perder Vou jogar eles na Bahia Deve minimizar os danos O inimigo não atacou mais Olhos abertos para contra-ataques Ah mano, que raiva desses controles Inimigo na área de operações É Entendido Inimigo avistado Tem uma bomba nesse veículo Oh filha da Mãe Saco mano Tá parecendo o Delore Tem uma bomba Ah Ah Na água não cara Urrmac Ah Na água não cara Ah Porra mano Que saco Outra bomba Joga na água Bela caramba Bela caramba O que é isso aí, FIT? Não mais Caramba, será que dá tempo ou não? Nossa, na amostra Vambora Já deu jeito em metade, continua, depressa Vai, vai, vai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um minuto para a explosão. O helicóptero chegando para a missão. 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 Um minuto para a missão. O helicóptero chegando 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 para a missão. Ah, peraí. Ah, não vai dar de novo. Cara, que raiva de missão é essa, viu? Missão chata, cara. Caio é muito fácil, mano. É só derrubar o negócio aqui, mano. Ah, que porra. Ah, mano. Que que tá acontecendo, velho? Vamos afundar ou destruir não dá não mesmo. Entendido. Mantenha perseguição. Eu gostei desse. Ah, mano. Que que... Mano, amor. O carro não foi, velho. Um minuto pra explosão. Ah, mano. Que que... Caraca, pensa numa raiva que dá, cara. Caraca, pensa numa raiva que dá, cara. Que porcaria é essa, mano? Ah, saco, cara. Ah, não vai dar não. Ah, esse é o objetivo, mano. Passar raiva não, cara. Porque é muito chororô esse jeito pra fazer as coisas aqui, mano. É... É... Entendido. Inimigo avistado. Ataquem agora. Desc stunning as todas. Vocês incríveis são? É... Isso! Estádoa! Estádoa! Ai, caramba. Mas por que ele explode? Não é pra você explodir esse animal. Um minuto para a explosão. Fala caramba. Pensa em uma missão chata. Encerrando a busca, retomar patrulhas regulares. Arranquei alguma coisa que eu vou conferir. Vamos ver aqui galera. Vamos ver. Muito bom. Bem pessoal, vou terminar esse capítulo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Agradecido pela presença. Até mais. Fui. 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 Fui.